Olá, eu sou o Lael, representante do grupo centralizador de castanhas, e estamos apresentando o nosso projeto para o Innova 2019. Um dos problemas encontrados na indústria de usinagem é a demora do preset da peça. O fato é, quando o operador precisa de vários diâmetros para colocar um diâmetro de 20, por exemplo, ou de 80, ele precisa alterar as castanhas da placa. Nosso projeto teve como base o torno CNC Centur 30D e a placa SISTEC P170. Constatamos que prender o material em bruto ou material usinado, ele teve o tempo de 3 minutos e 32, com uma média do levantamento que nós fizemos. Por que levamos todo esse tempo? Para realizar a montagem de um bruto ou uma peça usinada, você precisa contar as estrias de fixação. Isso seria aqui a castanha e a placa P170 da SISTEC. E ainda tem que levar em atentamento o número de marcação da placa e da castanha. Podemos ver que a placa tem o número 2 e a castanha tem o número 3. E assim tem que igualar 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3. É a má montagem da peça na placa... Corta essa parte de vocês. A má montagem da peça na placa, ela prejudica... Espera um pouquinho, aí você começa de novo. A má montagem da peça sendo bruto ou já pré-usinada, ela ocasiona alguns problemas. Peças pré-usinadas podem ficar fora de centro e pode ocorrer também a ovulação da peça. É o desbalanceamento da placa, ocasionando vibração e o esforço radial no eixo árvore, dando um desgaste maior nos componentes internos, rolamentos e mancais. A nossa solução, o objetivo do projeto é reduzir o tempo do preset da peça, proporcionar castanhas equidistantes, serem as mesmas distâncias e obter concentricidade da peça com a placa. Aqui temos o nosso projeto. Nosso projeto tem como base o centro da placa, ele entra dentro da placa e pega o centro da placa, proporcionando o centro das castanhas. Porque utilizamos anéis para definir a distância das castanhas. O projeto tem um conjunto de anéis, anéis que varia de 20 a 80 milímetros, crescendo de 6 e 6 milímetros no seu diâmetro. Isso proporciona prender vários diâmetros. Se você usina na parte da manhã uma peça com 20 milímetros, você pode depois usinar uma peça com 80 milímetros, por exemplo. O tempo levado com o nosso projeto foi em torno de 1 minuto e 23, uma queda bem significativa no tempo do preset. Comparação do tempo. Aqui a gente tem a comparação do tempo e podemos ver que a gente diminuiu cerca de 129 segundos. Isso quer dizer que a gente acelerou o processo do preset em 61%. Custo do centralizador, custo do projeto. Temos o custo da usinagem, do torno convencional e da matéria-prima. Isso tudo de R$ 1.800 e colocamos o preço de venda em torno de R$ 1.250, podendo ser alterado conforme especificações ou pedidos de clientes. Custo do preset convencional. Aqui eu estou dando base como o preço da hora máquina, vez o tempo que ela fica parada só para prender a peça, para mudar de diâmetro. É o processo que eu já falei atrás. Anualmente, em um torno CNC, fazendo a mudança duas vezes por dia, a empresa tem um prejuízo de R$ 4.296. O nosso projeto, ele vai ter a perda de só R$ 1.677, porque a gente reduziu o tempo. Então, a redução anual de perda é de R$ 2.219. Isso em um torno, trocando duas vezes por dia as castanhas. E o investimento vai se pagar ao tempo. No tempo, esse tempo de 129 segundos, ao longo dos meses, ele vai pagar o projeto. Constatamos que em 10 meses, o centralizador já paga. Constatamos que em 10 meses, o centralizador se paga em um torno CNC. Obrigado pela atenção e esse é o nosso projeto. Constatamos que em 10 meses, o centralizador se paga em um torno de perda de perda de perda de perda.